Hoje quero te convidar a conhecer a cartilha de orientação sobre a colocação e a retirada segura dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, utilizados na assistência aos pacientes com Covid-19. Elaborado pelo Comitê Gestor da Crise e com base em normativas técnicas, a cartilha foi lançada no último dia 27 de março de 2020 e, como instrumento didático, tem o objetivo de colaborar com as práticas seguras, orientando sobre o uso correto dos EPIs e esclarecendo dúvidas dos profissionais de enfermagem e da população brasileira em geral. O material já está disponível no site do Conselho Federal de Enfermagem, do COFEM, e você pode fazer o download gratuitamente no link que está na descrição deste vídeo. Um forte abraço, permaneçam em suas casas e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!